Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje uma manhã de domingo e eu estou aqui prestes a fazer uma colheita de uma alface para fazer uma salada agora no almoço e eu queria aproveitar este momento e fazer um vídeo também falando sobre um assunto legal que eu estou começando a colocar em prática aqui na minha hidroponia Para vocês que acompanham os meus vídeos pessoal, vocês viram que assim eu tenho uma variedade até, digamos assim, legal de cultivos aqui se tratando do tamanho da minha horta então tenho ali hortelã as alfaces a couve a beterraba vou mostrar aqui a minha beterraba para vocês verem como ela está a raizinha dela ali ver se dá para ver ali dentro eu vou tirar ela aqui para vocês verem olha como está a beterraba gente está vendo? está grande ela está com mais ou menos uns 70 dias até onde eu sei a beterraba é uns 90 dias então assim, está legal para mim eu estou gostando do resultado e tem gente que faz salada faz refogado com as folhas dela daqui uns dias eu vou experimentar para ver como que é e o que eu queria falar eu estou fazendo alguns testes pessoal com alguns outros cultivos para ver o que dá certo e o que não dá é algo que eu sou bem curioso e eu quero fazer esse teste então aqui, este aqui é um pezinho de morango é um pezinho de tomatinho tomate cereja aqui eu tenho um moranguinho este outro aqui eu nem sei o que é não sei definir aqui eu tenho brócolis então já vi pessoas cultivando brócolis na hidroponia então aqui eu tenho alguma outra alface acho que esta aqui é mimosa eu tenho aqui rabanete já vi pessoal cultivando rabanete então tem aqui alguns pezinhos de rabanete o que mais aqui que eu tenho enfim, essas novidades aqui aqui tem esse pezinho eu não sei dizer o que é mas enfim coisas diferentes tem couve-flor também eu não sei qual destes aqui tem uma couve-flor também mas assim eu quero testar então assim vamos ver o que vai dar certo então eu tenho uma variedade boa aqui desde o hortelã como ele está bonito o hortelã tem o morango couve e assim eu quero fazer teste vamos ver o que dá certo o que não dá então assim eu sempre vou estar reservando algum espaço aqui para mim fazer testes plantar alguma coisa diferente para ver o resultado tá bom então assim só queria mostrar esse momento aí para vocês e o que estiver dando certo essas novidades aqui que eu vou estar trazendo o que der certo eu vou estar falando para vocês no vídeo para que vocês também possam se tiver interesse a cultivar aí na casa de vocês beleza? então é isso aí pessoal vídeo rapidinho deixa aí seu joinha um abraço e até mais e aí e aí